E aí pessoas, como vocês estão? Eu estou ótima hoje Mais um dia de trabalho, mais um dia de produção de conteúdo Dessa vez que é o dia dos namorados Eu e o João que está lá fora fazendo o teste de luz Que já já vai aparecer Vamos fotografar e vocês vão acompanhar o processo Então você pode segurar ela aqui, pode deixar ela solta Como se fosse uma campira mesmo Tá, mas aí depois eu quero fazer um close com isso Aí a gente faz isso aqui com o colete E aí Vamos começar agora Vamos lá O primeiro look foi Ok, agora vamos para o segundo mostrante O Chitos, né? Chitos, Trader Gair Let's go Último look finalizando com o Louis Vuitton Daqui a pouco vocês vão ver o João como ele está E provavelmente quando esse vídeo sai do canal As fotos já vão ter sido postadas Então olha aqui que lindo Let's Finalizamos com o Louis Vuitton Finalizamos Finalizamos Ai que porra Mais um chute Espero que vocês tenham gostado de acompanhar Hoje foram apenas Três looks Três looks Então foi rapidinho E é isso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau